Boa tarde, então, seguidores do Jornal da Fronteira, nossa equipe conversa nesse momento com a Yara, ela que é secretária de saúde do município aqui de Barracão e ela vai nos dar mais detalhes a respeito da diminuição notável que houve sobre os casos de covid, bem como a vacinação que já o município de Barracão, a Yara nos comentava, está em segundo lugar no estado do Paraná em vacinação e já está de 25 anos a mais. Yara, como que está sendo essa campanha aqui para vocês, como que vocês têm trabalhado, inclusive para chamar esse pessoal que ainda está faltando a receber a vacina e como que vocês receberam também a notícia de que o município tem a possibilidade de receber doses extras de vacina, tendo em conta que somos um município de fronteira. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Fronteira, com muita alegria que a gente coloca essa situação. Barracão, nós não temos nenhum paciente internado, nenhum paciente em âmbito hospitalar, nem fora, nem enfermaria, nada, mas isso a gente atribui mesmo à questão da campanha de vacinação. Barracão, como você falou, Barracão já está vacinando 25 anos. Do estado do Paraná a gente está em segundo lugar, segundo o pessoal da oitava, a gente está em segundo lugar aí com o número de pacientes de 25 anos. E a gente reforça os pacientes que não tomaram a vacina, porque tem pacientes com mais de 25 anos que ainda não tomaram a vacina em virtude de no período de estar ou no isolamento, ou por não escolher a marca, tem alguns pacientes que não querem vacinar de tal marca. A gente faz um apelo para que todos venham vacinar. A melhor vacina é aquela que está no seu braço, né? O nosso objetivo é concluir essa vacinação com êxito, mas a gente depende que as pessoas venham até as unidades de saúde para fazer a vacinação. Além da vacinação contra a Covid, também está ocorrendo a campanha de vacinação contra a H1N1. Como que está a procura por essa vacina pela população aqui de Barracão? É, nós estamos vacinando o estado abril, né, de seis anos a mais, né, todos os pacientes para fazer a H1N1. A gente não está tendo muita procura da vacina, mas a gente precisa atingir a meta, né? Então a gente pede as pessoas que já fizeram a vacina do Covid, a gente sabe que tem aquele intervalo de 15 dias, né? Mas que venham fazer a vacina do H1N1, que também é muito importante, né? Outro ponto que vale destacar também, Yara, foram todas as ações de prevenção, de controle que houve no município, aquela semana que foi tudo fechado, também como uma maneira de conter a contaminação que estava bem alta e que acabou diminuindo essa semana, muito poucos casos foram confirmados. É, na verdade a gente atribui a isso, né, não é somente a vacinação, mas a colaboração da população. A gente foi muito criticado, né, e a gente também, é uma medida muito drástica da questão do fechamento, esse decreto foi bem restritivo, a gente sabe que a gente foi muito criticado, mas a resposta está aí, né? A resposta desse fechamento, da unificação do decreto naquele período, todos foram pontos fundamentais que dêem o resultado agora. Então a gente atribui a isso, ao trabalho de toda a equipe da saúde, a colaboração das pessoas que vêm para a vacina, é uma soma de tudo que dá esse grande resultado, né? Yara, o teu apelo final para o pessoal, para que venha se vacinar, que não escolha a vacina, como você mesma falava, o mais importante é a vacina que está dentro da gente, que está já nos protegendo. Eu já me vacinei, você também, então assim, é uma ansiedade muito grande para a gente receber essa dose. Então, as vacinas que estão disponíveis, pessoal, procurem o posto de saúde, vão atrás, tentem se vacinar. As vacinas estão aí, estão disponíveis e a gente precisa se cuidar, não somente a nós, mas a nossa família e os nossos amigos. Então não faça por você, faça por todo mundo. Isso, Yara. É, Barracão chegou nesse estágio, porque assim, foram sete sábados consecutivos a equipe, né? Enquanto outros municípios não abriam no sábado a vacinação, nós, ao mesmo tempo que a equipe estava no posto fazendo a vacinação, eu já estava buscando vacina, nós chegávamos ali 11 horas com a vacina, prorrogava até a tarde. Então foram dias trabalhosos para chegar no que a gente chegou. E o apelo que eu faço a você que ainda não fez a sua vacina, está com dúvida, né? Procure os profissionais de saúde, as unidades estão vacinando durante a semana, não só no sábado. A gente abre no sábado pensando no público que trabalha em uma vacinação maior, né? Mas você que está em casa que não fez a sua vacina, vem e faça a sua vacina. A gente tem que terminar essa campanha urgentemente, né? A campanha aí e quanto mais pessoas vacinar, menos casos de Covid nós vamos ter. Muito obrigada, Yara. Obrigada aos nossos seguidores. Eu sou Rosely Lidesma para o Jornal da Fronteira.